A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É sempre com muita satisfação que aqui comparecemos todas as semanas para falar de livros, de autores, de ideias. Nos últimos programas nós conversamos sobre o modelo da comunicação não violenta, a CNV. O seu criador é o psicólogo norte-americano, já falecido, autor de várias obras e que criou esse modelo de comunicação, uma comunicação baseada na compaixão, uma forma mais positiva, mais construtiva, mais saudável de criarmos as pontes de comunicação com as pessoas. Interagir com o ser humano não é fácil, é sempre um desafio. Conviver é, de fato, desafiador. Estar no mundo, em sociedade, lidando com as pessoas, cada um tem uma forma de pensar, de falar, de se comunicar. Ao mesmo tempo, lidar com os sentimentos, com as nossas necessidades, os nossos desejos, pedidos ou exigências. Não é fácil lidar com tudo isso ao mesmo tempo e estar no mundo de uma forma pacífica. Não é uma forma passiva de se colocar. Saber se colocar, até na hora de estabelecer uma crítica, um protesto, nós podemos fazer isso de uma forma equilibrada e, segundo os princípios da comunicação não violenta, nós diríamos que é possível mudar a fala. É possível, para não dizer necessário, que olhemos para isto. A proposta do Marshall, esse psicólogo que realizou um trabalho muito produtivo na área da comunicação interpessoal, comunicação entre grupos que experimentavam e viviam seus conflitos, seus desentendimentos, as discórdias. Marshall fez um trabalho admirável, e isso nós podemos acompanhar através da leitura dos seus livros, os vídeos que estão disponíveis na internet, artigos. O livro que temos utilizado, na verdade, são dois. Um deles é o livro primeiro, o mais conhecido, eu diria, o livro síntese da sua abordagem, é Comunicação Não Violenta, da editora Agora, de São Paulo, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. O outro livro dele, da editora Palas Atena, também de São Paulo, se chama A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. Os dois são excelentes, como todas as demais obras, e eu chamo atenção particularmente para esses dois que citamos, porque aqui aprendemos as bases dessa nova forma de se comunicar. Uma comunicação que nos permite responder o que está vivo em mim e o que eu posso fazer para enriquecer a minha vida. Ao mesmo tempo, perceber o que está vivo no outro e o que eu posso fazer para ajudar a enriquecer a vida do outro. É uma proposta muito oportuna, eu diria, uma proposta interessante. A forma de falar estabelece o entendimento ou pode estabelecer um clima de guerra e de discórdia. É claro que não é só a fala, o olhar, as expressões de um modo geral, especialmente as nossas condutas devem ser equilibradas. Tudo constitui uma forma de se colocar no mundo. O Marshall dá uma atenção especial aos padrões de comunicação, como nós expressamos as nossas necessidades, os nossos sentimentos, como tudo isso se integra e nós estabelecemos a comunicação interpessoal. A base desse modelo tem quatro elementos importantes. Treinar a capacidade de observar, observar as coisas como elas são, os fatos, como eles se apresentam, como se configuram, que é diferente de uma atitude de julgar, de estabelecer um juízo de valor. Primeiro elemento que nós abordamos em outro programa. O segundo elemento da CNV é a capacidade de falar dos seus sentimentos diante dos fatos, diante das pessoas, diante do comportamento das pessoas, falar dos sentimentos e tomar consciência desses sentimentos ou emoções. Terceiro elemento da CNV é tomar consciência das necessidades que estão na base dos nossos sentimentos. É sobre isso que vamos falar hoje. E o quarto elemento é saber pedir. Como o resultado desses três elementos, saber pedir, que é diferente de exigir. Muito bem. O terceiro componente da CNV, como diz o Marshall na sua primeira obra, é o reconhecimento das necessidades que estão por trás de nossos sentimentos. Preciso dedicar uma atenção, eu direi, especial, diferenciada, cuidadosa a esta frase. A necessidade que está por trás do nosso sentimento. Isso é fundamental. Ele afirma ainda que o que os outros dizem e fazem podem ser o estímulo, mas nunca a causa de nossos sentimentos. Nós vamos conversar sobre isto. Você é responsável pelo que você sente. Eu sou responsável pelo que eu sinto. Cada um é responsável pelo próprio sentimento. O que que isto significa na prática? A raiva que você sente, a raiva que eu sinto, diante, por exemplo, de uma calúnia que, obviamente, veio do outro, a calúnia vai despertar uma ira profunda. Eu sou responsável por essa ira. Como assim? O outro mente me expõe numa rede social contando uma mentira. Eu sinto raiva. Eu sou responsável por isto? Por este sentimento, sim, porque ele é seu. É de quem sente. Mas o que o outro fez, a calúnia na rede social, para ficarmos dentro do exemplo? Isso é dele. Ele é responsável pelo que ele fez. Essa irresponsabilidade é dele. Agora, o sentimento é meu. Qual o papel do outro, então? Do caluniador, neste caso? Ele foi um estímulo para um sentimento que é meu. A raiva segue um padrão de resposta emocional. O outro é um gatilho para esse meu processo. Isso faz uma diferença no modo de lidarmos com os fatos da vida, com as pessoas, com aquilo que as pessoas fazem e dizem, fazem conosco e dizem a nosso respeito. Muda toda uma forma de pensar, de sentir e de lidar com tudo isto ao mesmo tempo. Tudo aquilo que nós sentimos vem do atendimento ou do não atendimento de uma necessidade. Utilizando o mesmo exemplo, a calúnia foi um gatilho poderoso para o meu processo de raiva, de ira. E aí a pergunta vem, e já sabemos a resposta. Por que eu estou sentindo esta raiva? Afinal de contas, eu sou espírita, eu sou católico. Eu deveria perdoar, eu deveria esquecer o mal, compreender, coisas que vem à nossa mente, cobranças. Isso não costuma ajudar, porque não é uma atitude efetiva, um modo efetivo de lidarmos com as nossas respostas emocionais. O que propõe a comunicação não violenta? Que olhemos para as raízes, as bases dos nossos sentimentos. Primeiro, para entendermos verdadeiramente a causa deles. E segundo, para nos tornarmos responsáveis por nossos sentimentos. Então, no caso da calúnia, a raiva ou a ira, em alguns casos, o ódio mesmo, que isso despertou dentro de mim, o primeiro ponto que devemos entender, segundo a CNV, segundo os princípios básicos, inclusive da psicologia, é porque algo muito importante para mim, uma necessidade minha, isso, na minha experiência, eu sinto que não foi atendido, que não foi respeitado. E nesse caso da raiva, normalmente é o quê? A integridade da pessoa. É uma necessidade sua, que a sua integridade como pessoa seja respeitada. É uma necessidade minha, que a minha integridade pessoal seja respeitada, que a minha pessoa seja respeitada. Quando, habitualmente, eu me sinto não respeitado na minha condição de pessoa, pessoa, ou invadido no meu terreno pessoal, estamos utilizando uma metáfora, no terreno dos meus valores, no terreno dos meus sonhos, expectativas, conceitos, quando eu sinto que isso não está sendo respeitado, normalmente vem uma resposta emocional, básica e universal. É a raiva, não necessariamente o ódio, é a raiva. A raiva é isso. Então, o que o outro fez é o estímulo, é o gatilho. Eu não estou dizendo que o que ele fez não deveria ser considerado. Não estou fazendo uma discussão ética, mas uma discussão psicológica, emocional. O que ele fez, a calúnia, é dele. Sem dúvida cabe uma reflexão ética. Não se deve. A ética vai trabalhar com o que deve, o que não deve acontecer ou ser feito. Ninguém deve caluniar ninguém. Sim, mas pessoas caluniam. E isso vai impactar o outro, ou um grupo de pessoas, ou, às vezes, uma nação inteira. A comunicação não violenta, esse modelo de comunicação compassiva, para que a nossa linguagem construa um mundo mais pacífico, e nada passivo, mas mais pacífico, mais amoroso, nos ensina a olhar para isto. Essa raiva é minha, a calúnia é dele. Eu posso sentar e querer conversar com a pessoa, é meu direito, digamos. Mas essa é outra questão. Então, eu preciso olhar para esta raiva e me sentir responsável por ela. E, ao mesmo tempo, compreender que ela vem, não por uma questão moral. E aí, às vezes, podemos dizer, é porque eu sou uma pessoa muito imperfeita, eu sou uma pessoa atrasada, de consciência pouco evoluída, não é nada disso. É porque você é homo sapiens. O ser humano evoluiu para isto. Quando ele sente que algo muito especial para ele não é respeitado, não é considerado, não é lembrado, ele responde com um desconforto, uma contrariedade, que evolui para a raiva muito fácil. E, a depender do temperamento da pessoa e da gravidade do ato pode evoluir para o ódio. O ódio não é bom, mas é compreensível, tem que ser contextualizado. Mas vamos repetir, nunca é saudável, óbvio. Então, eu sou responsável pelo que eu sinto, porque, na verdade, algo muito importante para mim foi ferido, foi atropelado pelo outro. E, nesse caso da calônia, estamos repetindo, é o meu valor como pessoa, a minha integridade moral, a minha dignidade. Então, o grande treinamento proposto pela comunicação não violenta é desenvolvermos a maturidade, a capacidade, a inteligência emocional e social de identificarmos, na raiz, na base dos meus sentimentos ou as minhas emoções, uma necessidade que foi atendida ou não foi atendida, ou um valor, algo muito especial para mim, que foi respeitado, considerado ou o contrário. Isso é uma regra. É por esta razão, lembra o Marshall, que eu sou responsável pelas minhas emoções, sendo a ação do outro. E, mais uma vez, vamos colocar isto, um gatilho ou um estímulo. O Marshall dá um exemplo maravilhoso aqui no livro. Quando uma pessoa diz assim, você nunca me compreende, que fala é esta? Não é uma boa frase. Primeiro que usa o nunca. Nunca é nunca mesmo, não tem exceção. Nem sempre as coisas funcionam dessa forma. Tem sempre uma exceção à regra. Mas, quando eu olho para uma pessoa, e nesse caso aqui, obviamente, uma pessoa com a qual eu tenho alguma proximidade, alguma intimidade, você nunca me compreende. Um amigo, um companheiro, uma companheira, enfim. O que eu estou comunicando? Na verdade, eu estou fazendo uma queixa e, ao mesmo tempo, uma acusação. Ele tem um defeito. Ele faz alguma coisa errada e isto me prejudica. Mas, eu estou dizendo isto? Não. Eu estou acusando. Porque nós estamos treinados, eu diria, quase viciados, num padrão de comunicação, que é focado nas deficiências que nós identificamos no outro, e não nas nossas necessidades. Quando eu digo, por exemplo, então, que você nunca me compreende, no fundo, eu estou comunicando, de uma forma um tanto torta, é claro, que eu tenho uma necessidade de ser compreendido e que esta necessidade, na minha relação com esta pessoa, não está sendo atendida. Mas, eu não estou dizendo isto. Mas, pelo fato de eu acusar, você nunca me compreende, o meu interlocutor vai reagir e vai, muito frequentemente, responder de uma forma defensiva. Nada disso. É você que nunca dá sequência ao diálogo quando eu quero conversar. Aí, vem outra acusação. Começa o que falamos em outros programas, o ping-pong. Ping-pong é isso, não é jogar peteca ou frescobol. É atirar a bola, arremessar a bola de tal forma que o outro não possa pegar a bola. Diferente da peteca, do frescobol, que é um jogo de cooperação e não um jogo de competição. E aí, o Marshall sintetiza de uma forma brilhante. Quando expressamos nossas necessidades indiretamente, no caso aqui, de ser compreendido ou compreendida. Quando expressamos nossas necessidades indiretamente, através do uso de avaliações, interpretações, imagens, é provável que os outros escutem nisso uma crítica. E quando as pessoas ouvem qualquer coisa que soe como crítica, elas tendem a investir sua energia na autodefesa ou no contra-ataque. Pura verdade. Esse grande ensinamento da CNV, portanto, nos leva a treinar isto diariamente. Sempre que eu estiver diante de uma emoção, medo, raiva, alegria, inveja, a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é qual a necessidade minha ou o que é de tão importante para mim que eu sinto? que não está sendo atendida, necessidade, ou que não está sendo respeitada ou respeitado o valor. Pensemos, por exemplo, no medo. Medo é uma emoção básica. Quando é que eu tenho medo? Quando uma necessidade minha, em algum momento, em algum contexto, eu sinto que não é atendida. A necessidade de segurança e de proteção. Tristeza, emoção básica, é quando eu vivencio situações de perda. Perda de perda de pessoas muito importantes para mim, ou perda de coisas que têm algum valor, de situações que eu valorizo e que não vão poder acontecer, isso é tristeza. E assim por diante, amigo ouvinte, sempre é regra, sempre podemos identificar uma necessidade ou um valor na base das nossas emoções. Por isso, o que o outro faz é um gatilho e muitas vezes poderoso que tem a capacidade extraordinária de disparar os meus processos emocionais. Há uma frase aqui, uma situação que ele analisa, e há muitas outras. O amigo ouvinte vai encontrar no livro inúmeros exemplos, inúmeros diálogos. Mas um aqui me chamou a atenção, porque envolve uma mãe e uma criança. A mamãe diz assim, Mamãe fica desapontada quando você não termina de comer. A frase não termina aí, mas vamos dar uma pausa. Uma criança que ouve isso frequentemente, se ela ouvir apenas essa primeira parte da frase, isso não nos parece positivo. Vamos pensar juntos. Mamãe experimenta uma emoção. Ela fica triste, ela fica desapontada, decepcionada, porque você, meu filho, minha filha, não termina de comer. Mas o Marshall, treinando isso conosco, ele propõe. Mamãe fica desapontada quando você não termina de comer, porque eu quero que você cresça forte e saudável. Olha a diferença, amigo ouvinte. Com esta frase completa, nós estamos ligando o nosso sentimento, no caso da mãe que fica triste porque a criança não come. Mas não é por isso. Não é porque a criança não come. Porque isso é da criança. Não é um erro. Não é uma falha. É porque ela quer que a criança cresça forte e saudável. Então, eu estou ligando um sentimento, que é meu, a uma necessidade que é minha. Como mãe, como pai, eu sinto a necessidade de cuidar para que o meu filho cresça forte e saudável. E para isso ele precisa comer a comida toda que está no prato. Ou quase toda. Amigo ouvinte, como é desafiador criarmos, estabelecermos uma comunicação que expressa de forma responsável os meus sentimentos e as minhas necessidades, sem acusar o outro e sem fazer que o outro se sinta culpado pelo que eu sinto. Porque não é verdade. Um filho chega fora do horário habitual, 20 horas, por exemplo, e não comunica. Aí o pai, a mãe, alguém da casa envia uma mensagem. Está tudo bem? Aí o filho não responde. Chega 21 horas e 30 minutos. Aí o pai ou a mãe olha para o filho e diz assim. Você não pensa em mim? Você chega a essa hora? Não responde as minhas mensagens? Você é um egoísta? Você nunca responde as minhas mensagens? Você só pensa em você? Essa comunicação não é boa, não é estratégica, não é adequada. Talvez pudéssemos dizer, meu filho, quando eu percebi que você não havia chegado dentro do seu horário habitual e não me comunicou e não me disse nada, eu fiquei bastante preocupado. Então, eu fiz contato, você não respondeu, eu fiquei mais preocupado, porque para mim é muito importante saber que você está bem, que você está seguro, olha a diferença. E aí podemos fazer o pedido. Por isso, gostaria de lhe pedir que, nesse tipo de situação, você me desse alguma dica de que você está bem, de que está tudo ok. Essa comunicação é diferente, porque eu não classifiquei o filho, eu não o julguei. Eu expressei um sentimento, que é uma das etapas da comunicação não violenta. Primeiro, eu relatei o fato, o sentimento, e expus a minha necessidade, porque como pai, como mãe, como responsável, é algo da ordem do necessário saber que o filho está bem, que ele está seguro. Não é sob controle, é que ele está bem, saudável, em segurança. Então, eu fiquei preocupado, ou mesmo contrariado, ou qualquer sentimento, mas não é por ele não ter avisado. Olha a sutileza. É porque uma necessidade minha, ou um valor muito especial, não foi atendido. É por isso que eu fiquei preocupado, ou até contrariado. É por isso. Não é pela falha, digamos, do filho. Isso é dele. Mas como é difícil a gente treinar essa comunicação. Por isso, vamos dar sequência ao tema em outra oportunidade, deixando como reflexão esse terceiro elemento da comunicação não violenta. Somos responsáveis pelos nossos sentimentos, e na raiz de todos eles, encontra-se uma necessidade que não foi atendida, ou um valor, algo muito especial, que eu sinto que não está sendo respeitado, considerado ou lembrado. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa, caso queira enviar alguma mensagem, algum comentário. 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa